... no parágrafo 6. Ah, muito obrigado, hein? É pra bíblia de skate, minissalha, rádio. Eu não quero saber do parágrafo 6. Instrutor de física não pode se vestir como se fosse um palhaço. Ah, mas tá ótimo, Roy. Relaxa, levanta. Se diverte um pouco. É deprimente o que está acontecendo neste colégio. Rock por aí, videogame na biblioteca. Não se pode esperar que os alunos adquiram o centro da disciplina... ... quando se tem um diretor que age como um garoto de 14 anos. Mas isso está funcionando, Roy. É incrível, os meus alunos ficaram muito mais espertos. Eu acho que eles aprendem muito mais quando eles estão estimulados. Um bom chute no traseiro também pode estimular. Você não está falando sério. Você sempre acreditou que a bondade e a compreensão são mais importantes. Às vezes não há substituto para uma mão firme. Acredite. Você está falando sério? Completamente. Espera aí. É assim que trata as crianças? Encaro cada situação como elas se apresentam. Olha, escuta. Olha, vamos falar de uma coisa mais interessante como... Um jantar. Está bem? Paramos na minha casa. Eu tiro essa roupa ridícula e vamos para aquele... ... lugarzinho italiano que eu já lhe falei. Eu tenho uma pilha de provas para corrigir. E como é que eu ia ser adulto, é bom? É, eu gosto, quer dizer, eu só não gosto de me barbear. As pessoas ouvem você, não ouvem? Ah, elas levam a sério. É, elas levam a sério. Ah, isso deve ser o máximo. Eu não posso esperar. Toma, esse aqui é você. Coloque ele lá na cápsula. Você já consertou? É isso que a gente vai descobrir. Não, 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 não. Domingo é todo alegria Domingo é todo alegria Continua tentando, a senhora está bem melhor hoje Queria? Um pouquinho mais de cobertura de chocolate aqui Eu estou cheio A comida está uma porcaria Primeiro foi em disciplina, agora os legumes O caminho para a anarquia está cheio de condimentos Muito bem pessoal, tem lugar para todo mundo Vamos chegando para lá Desculpe, Sr. Forn-Dexter Mas aqui é exclusivo de professores, não para alunas. Qual é, Ray? A gente está junto nisso. Não existe mais nada que seja só dos professores. Tudo bem. Vamos saindo, pessoal. Por que vocês não se sentam junto aos alunos? Procurem conhecê-los. Escuta, Peggy. Vamos acabar o almoço na minha sala. Ah, não. Está ótimo aqui, Ray. Olha. Quando recuperar o juízo, estarei na minha sala. É? Alguém não está tendo um bom dia. Eu sinto muito. Ele não é assim. Nem todo mundo está preparado para essas mudanças. Nós, que estamos do lado mais radical da metodologia educacional, temos que nos acostumar com esses palermas e falsos. Eu acho que eu concordo com você. Sabe, senhorita Novo, você e eu vemos muitas coisas do mesmo modo. Através de lentes coloridas. Você tem um jeito especial de dizer as coisas. E um jeito único de fazer. Obrigado, senhorita Novo. Eu gostaria de ouvir suas ideias para melhorar o colégio. Minhas ideias? Você tem ideias, não tem? Várias. Vamos discuti-las à noite, no jantar. Ah, é. Isso seria ótimo, senhor Fordexter, mas acontece um pouco. Ah, é claro que a conversa seria estritamente profissional. Para falar de minhas ideias. Mas é claro. Bom, por que não? Que ótimo. Quer dizer, esplêndido. Olha aqui, por favor. Eu não me importo com o que esteja pensando, mas eu exijo que reconsiderem. Não, não, não. Então eu vou embora daqui. Isso é uma falta de consideração comigo. Eu não admiro, senhor. Não posso fazer nada. Boa noite, senhor. Providencie para que madame e eu sejamos bem atendidos. Sim, senhor. Muito obrigado, senhora. Aqui está o ministro. Obrigado. Você está linda esta noite. O jeito como a luz da vela ilumina seus olhos me lembra Paris depois da guerra. Brilhando como milhares de luzes. Ouço a música. Podemos dançar. Você está linda esta noite. O jeito como a luz da vela ilumina seus olhos me lembra Paris depois da guerra. Brilhando como milhares de luzes. É. Você... Outra vez. Cadê o menino Neil? Alguém avisou a ele que o jantar estava pronto? Olha, eu avisei, tio Herb, mas ele disse que precisava estudar muito para a prova de inglês. Está vendo? Ele está lá no quarto agora. Olha só. Ele fica para lá e para cá. Pobrezinho, deve estar muito cansado. Acabou caindo de exaustão. Deve ter desmaiado de fome. Deve ter desmaiado de fome. Poxa, você fica muito diferente quando não está na escola. Você também. Isso é para você. Ah, não precisava se incomodar. É muito gentil. Alcaxofra? Eu pensei em dar alguma coisa de coração. Foi a única coisa que achei na geladeira. E aí, gostei. Nunca ninguém me deu uma alcaxofra. E eu não consigo nem imaginar por quê. Espera um minutinho e eu volto já. Ah, pega o meu casaco. Está na cozinha. Tá. Obrigada. Achou? Ah, sim. Eu achei. Achei, sim. Obrigada. Onde deixou o carro? O carro? O meu carro está no ônibus. Por isso eu peguei uma loja. Quer dizer, eu pensei que a gente podia ir no seu carro essa noite. Ah, claro. Sabe dirigir uma vassoura? Uma vassoura? Claro que eu sei. Que bom. É um daqueles carros novos e o bruslavos? É. Boa noite, senhor. Boa noite, André. Providencie para que a madame e eu sejamos bem atendidos. O meu nome é Bob, senhor. Venham por aqui, senhor. Muito obrigado, André Bob. Obrigada. Graças. Obrigada. O garçom logo estará aqui.